Olá, a elite da Guarda Municipal de Barueri prendeu criminosos com um simulacro de fuzil, que é a representação de um fuzil. A ocorrência aconteceu na Avenida Tucunaré, em Alfaville. Os meliantes foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia. Um dos assuntos mais comentados nos últimos dias é o desmoronamento na Avenida América. Há anos o trecho é uma preocupação, mas existe um impasse entre a Prefeitura e a Construtora. Enquanto os órgãos não assumem a responsabilidade, as chuvas e o alto número de veículos que passam na área contribuem para aumentar a possibilidade de um maior desmoronamento, colocando em risco a vida dos motoristas e residentes do condomínio Gaia. As imagens da empresa AeroScan, do morador de Alfaville, Marcelo Buscelli, mostram bem a gravidade da situação. Muito preocupante. A nossa equipe vai fazer uma matéria especial sobre o assunto, mas entramos em contato com a Associação Alfaville Tamboré, que informou que o trecho na Avenida América é constantemente vigiado pela Defesa Civil. Houve um aumento de mais de 130% no número de mortes por acidentes de trânsito na região oeste em apenas um mês. Em abril, foram registrados sete casos contra três em março. No acumulado do primeiro quadrimestre, chega a 28 óbitos, ou seja, uma média de sete por mês. E se prepare, porque o frio só está começando. A previsão do tempo para este sábado, o dia mais aguardado da semana, será de sol entre nuvens e sem chuva. Mas a temperatura vai continuar bem baixa. A máxima deve chegar aos 16 graus e a mínima será, olha só, de 6 graus. E com esse frio, nada melhor do que ficar bem quentinho, né? Muitas pessoas não têm roupa para se aquecer. Então a gente conta com a sua colaboração para participar da campanha do agasalho do Alfa Channel. Olá, amigos do Alfa Channel, aqui é Geraldo Luiz. Eu, não como apresentador, mas como ser humano e pai, estou aqui para lembrar todos vocês. Que nós podemos fazer o melhor, sermos melhores na prática da caridade. Aquilo que está enchendo a tua gaveta, o teu guarda-roupa, está cheirando até mofo, pode ser muito novo, muito nobre, para quem não tem absolutamente nada. Aqueça-se nesse inverno, lembrando que o amor ao próximo é o amor a Deus. Aqui embaixo, os endereços para a sua doação. Entregue o melhor. Pratique a caridade, a caridade do amor, agradece e aquece. Olá, pessoal, aqui é a Débora Rodrigues, da Fórmula Truck. Eu gostaria de pedir para você ajudar, colaborar aí com a campanha do agasalho. Doe aí aquela sua blusinha que você não usa mais, afinal de contas temos pessoinhas aí na rua com muito frio. Vamos aquecer quem não tem como. Oi, gente, eu sou a Renata Teruel e vim aqui pedir a sua doação para a nossa campanha do agasalho 2016 aqui da Alfa Channel. A gente sempre tem alguma coisa, algum casaco, algum cobertor que não usa mais e sempre tem alguém precisando da sua ajuda. Então, eu conto com você. Então, faça a sua parte e ajude o inverno de muita gente que precisa. Bom, segundo o levantamento da Connect Smart Cities, Barueri está em oitavo lugar no ranking geral entre os municípios brasileiros com maior potencial de desenvolvimento. Em relação ao ano passado, o município subiu 12 posições. Entre os itens avaliados estão saúde e economia. Bem interessante. Parabéns, Barueri. Os alunos aprovados na chamada do Sistema de Seleção Unificada do segundo semestre deste ano já podem se matricular nas instituições de ensino na qual foram convocados. Mas atenção, o prazo vai até a próxima terça-feira, dia 14 de junho. Para saber mais, acesse sisu.mec.br barra selecionados. Já os candidatos que não foram selecionados vão ficar na lista de espera até 17 de junho. 12 de junho é um dos dias mais românticos do ano, o dia dos namorados. E nesta data tem muito casal apaixonado aqui em Alphaville. Oi pessoal, meu nome é Flávia. Meu nome é Alípio. A gente se conheceu quando ele foi fazer uma viagem no meu estado, na minha cidade, Manaus. Eu viajava muito pra lá, trabalho e acabei conhecendo essa morena maravilhosa. E hoje a gente tá passando o nosso 12º dia dos namorados juntos. A gente resolveu comemorar aqui na Europa, hoje a gente tá em Munique. Aqui em frente é o estádio do Baia. E escolhemos Alphaville para fixar nossa residência. Beijo! Beijo! Eu acho que é uma data legal, mas ela é bem comercial também, né? É pra mover o comércio, assim. As pessoas ficam mais apaixonadas, se movem pra isso. É uma data especial, né? E tem que ser comemorada acho que todos os dias. Não só no dia 12, mas dia 12 aí tá valendo aí pra dar presente. Assistindo filme, uma pipoquinha. Essa data é maravilhosa, muito romântica. Te amo, meu amor. Lindo, caro, maravilhoso. Que lindas mensagens, né? Mas o amor pode ser de diversas formas, de pai pra filho, amigos e, por que não, em família. Então olha só essa dica. Tem diversão garantida no Shopping Tamboré. O estacionamento ganhou um chapéu mexicano, usado no Festival de Música Eletrônica EDC. E ganhou também a maior pista de bate-bate da América Latina. As atrações vão ficar no Shopping até o dia 3 de julho. Para mais informações, acesse o site shoppingtamboré.com.br. Final de semana gelado e romântico. Mas nada melhor do que umas boas dicas pra você poder aproveitar. Veja algumas ideias interessantes com a nossa jornalista Roberta Marques na Agenda Cultural. Então veja algumas dicas para você curtir o seu final de semana. 8 de junho foi o dia do oceano. Então, por que não visitar a exposição de seres marinhos? Que tem como objetivo de despertar o interesse na ciência e na vida marinha. Visando a preservação da diversidade das espécies. A amostra fica em cartaz até o dia 31 de julho, no Museu Catavento Cultural e Educacional. Mais informações pelo telefone 3315 0051. Quem quiser dar umas boas risadas à sogra que pedia adeus. Quando o casal finalmente pensa que o sonho de viajar para o Caribe vai se concretizar, a esposa recebe a notícia que não poderá viajar por causa do trabalho. E para completar a sorte do marido, a sua sogra, que é uma senhora com muitas manias, passa a morar com eles. A peça fica em cartaz até o dia 24 de junho, no Teatro Ruth Escobar. Quem é? Atende a porta! Com muitos prédios e poluição, você se imagina visitando uma floresta fechada e aldeias indígenas? Essa é mais uma opção de passeio. A apenas 40 quilômetros do centro da cidade, as áreas de proteção ambiental Capivari Monos e Bororé Colônia reúnem cachoeiras, mananciais, animais selvagens e três aldeias indígenas. Visitar o zoológico, a maioria das pessoas já foram. Mas e à noite? Você já foi? O zoológico de São Paulo oferece essa oportunidade, com vários animais de hábitos noturno, como o tigre branco e o leão. Mas é preciso agendar. Mais informações pelo telefone 573-0811. E em comemoração ao Dia dos Namorados, o grupo Roupa Nova vai realizar um show especial no Espaço das Américas. No sábado, às 23 horas e no domingo, às 21 horas. Os interessados podem comprar os ingressos no ticket360.com.br Agora, para quem quiser curtir por aqui mesmo, os mestres do Barroco Nacional são homenageados com a exposição Arte Sacra Brasileira no Museu Municipal de Barueri. O acervo, formado desde o final dos anos 90, abrange múltiplas manifestações estéticas e singularidades da arte religiosa nacional. A exposição fica em cartaz para visitação até o dia 7 de agosto. Mais informações pelo telefone 4199-1600. O Som Bom irá apresentar no domingo, às 11 horas, no Teatro Municipal, o grupo Choro Marginal, que busca intervir a cultura no cotidiano das pessoas, levando o gênero da música às ruas. E a entrada é gratuita. Também no Teatro de Barueri, a Companhia Tango e Paixão traz o musical Uma Noite de Tango, no sábado, às 21 horas, com direção de Nelson Lima e Márcia Mello. A apresentação terá canções fortes e românticas. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do próprio teatro. Em Osasco, vai acontecer o sétimo Japan Matsui, um festival da cultura japonesa, e conta com diversas atrações, como shows, origami, espaço para as crianças, entre outras. O evento acontecerá no sábado, das 10 às 22 horas, e no domingo, das 10 às 20 horas. Para saber mais, acesse o site. Bom, então fica aí algumas dicas para você curtir o seu final de semana. Até a próxima! Não vai faltar opções culturais para você aproveitar aí com o seu par ou com a família. E a seguir, eu converso com o Geraldo Michelotti, que é o presidente da área, aqui no estúdio. Não perca esse bate-papo. Até já!